Música 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 Tá tudo pra frente só É aqui não tem ninguém Só pra direitinho Mas... Vou mais perto aqui ó Então eles tiraram o kit de reparo do bagulho aqui né? Sim, tirou tudo Já peguei o kit de reparo aqui Tem um cara que me puxar aqui Pela minha direita Tão indo você? Aham Os dois Ah, tô indo Dividão Não é que eu não morei né? Aham Tá pra ter encostado aqui o outro Ah, eu tô com o radar, eu tô esquecendo de lidar Tava aqui pra esquerda Deiração do morro Música Deitou Tá ouvindo direito Clicou aqui, a pedra deu igual a pão Aqui não Custaçãozinha Quero bala só Tô puxando, tá puxando Tô puxando, tô puxando Não tem problema não, eu te mato Tem mais bolinha? Tô com três balas na AUG Três? Tô tropei metade Tô com quarenta bala agora Tá Mas resolve com o pente Isso ai Ai outro Um puxou, um puxou aqui na frente no quinze Beleza Vou trocar com o outro Tentar fazer uma ganha nele Decapa no outro Só o spot e o outro Não, esse aqui tá vindo Mochila de gás Acabou minhas balas nisso, foda-se Tá Curando Deixa eu matar outro Tá na porta ele? Sim, vai ficar pela direita Na direita Você ficou ali e morreu Não ficou Ele sumiu, tá com um show de gás também? Esse aqui tinha reviver Ele correu, eu acho É, guardando o Gulag Provavelmente Tá aqui pra direitinho, na garagem Pra da garagem Essa era mais close Nossa, ai tu me baitou demais Eu me perdi aqui É outro revive? Não sei Não, não é outro revive não Tinha muita bala aqui Ai Tinha na minha frente Galpão tá direita Tomou capa Fazendo na garra ele, solte na cara Tá Ah Aí eu me perdi Me perdi Foda-se Ainda bem Ainda bem Glória a Deus Me perdi um pouquinho Revivezinho gostoso Vou chegar subindo o bagulho Tá Tá O cara precisa seler Topo da casa lá Vou roubar Caiu Marrobei Dois na esquerda Tomou muito, velho Nossa, a gente amassou esse maluco Eu cheguei pertinho aqui Nossa, cara Deu sorte que tem Gulag agora 20 segundos pra tu Gulag É Sim Não explotei ninguém nas coisas Ok, ali atrás Se tiver HE faz agora Tá Tá aí, tá aí Fez H Relax, relax Ele usou revive Fez H? Faz Tá colado aqui Já fiz, já fiz 3 segundos explodiu Se tu não matar eu vou na panela Ah, passou Hihi Boa Carro passando Passou amigo do cara aqui do Gulag Nem consigo atirar É pra ter mais um cara aí, né? Então Pode ter sido esse Até aqui na frente Ah não, posso ter visto o chip Não, não, não Ah não Não tem chip Tá aqui, tá aqui No telhado Peguei O outro tá no Gulag No Gulag, aham Sim Esqueci que não tem chip E aí, man No telhado Oba Oba Meu amigo vai perder a kill, desce aí Foda-se Foda-se você e seu amigo Ele tá pro meu lado Que isso hein, cara Vem aqui, tá muito teimoso Vem pro meu colo Merece uns tapinhas nessa bundinha aqui Vem cá, dá um tapa na bunda dele Vem cá Esse menino aqui tá muito mal criado Vem dar um tapinha na bunda dele Que isso? Dá tapa na bunda dele Por que que ela vai bater na minha bunda? Vem Para com ele Que isso aqui? Cadê teu amigo? Cadê teu amigo? Não tá no Gulag, não tá? Ele tá no Gulag, velho Ah, mano E ele não consegue voltar a tempo não? Ele não consegue voltar a tempo não? Não consegue, mano Não consegue Pode matar aí, Tech Dá cada dois? Não, cada um Calma Então vai ficar aí Dois carros aqui embaixo Vamos pular? Na direita embaixo Hum Bora Aqui ó Não morro, não morro, não morro Dois chibaca Tá Eu tô muito baixo já Ele não me viu, eu também Tô muito baixo Tá Tô de costas, tô vendo Será que o amigo me viu? Não, não me viu, não me viu Que não Mano, eu vou cair gritando no microfone Sai da frente, meu Deus do céu Sai da frente É Calma que eu tô chegando Não é possível Ele tava tirando ele pra direita O cara O cara O cara não entendeu Eu não sei onde tá esses caras que eles tão atirando Saindo do gás aí de cá Tem drop ali no meio do aberto, velho Sim Quer ver se é um colete 3? Ah Deu pra ver Deixa eu ver aqui ó Colete 3, pega aqui É Faz parte Esse cara aqui é burro mesmo Se ele fosse esperto a gente ia passar Ah, não morro ali na esquerda Tá Vou dar no meio Dei no meio dele Eu dei no meio dele Eu dei no meio dele Eu dei no meio desse cara Já tomou duas Como é que eu vou falar aqui Sem dele ele pro caralho Falar que tem quarenta minhas Ele já tá me atacando Que isso? Eu entrei no carro e dei contra o 3 na cara dele, velho Ah E ganhei um reviver Tinha batizado o coringa aqui Eu pensei que ia falhar o drive-by Porque não dava pra mirar direito pra baixo, velho Mas tá aqui não Foi no limite É muito delay, cara 10 segundos, cara 10 segundos O cara já tá com o cabelo desligado, eles não vão ver Bora Ai, vão sim, o tornado tá fora Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Tá no tornado É, é, é Nossa, esse satélite tá no tornado, ia ser legal, tá? Então Tô por ti É que aqui já é a ponta do tornado Meu Deus, passei uma pedra Não é 10 segundos É 10 segundos 30 É 10 segundos É 10 segundos Eu vou tirar Tem cara aqui Tem Ué, tem carro Eu não espotei ninguém nesse caso Ah Não tô vendo nada Tô vendo nada Tá com mira do Geiser Ele tá com mira de térmica Tá Eu também tô Um de vida Eu vi, eu vi Eu atirei também Ali Caraca que puta que é essa Sei lá onde eu joguei minha HE nessa porra Ele tá pra frente Na casa Não vou me expor Nossa, a mira até nunca congelou Caralho Que guerra é essa? Socorro Cara na minha direita Ele apareceu aqui Nesse muro Não conseguiu andar até aqui Caralho Que que é isso? Mano, apareceu um cara que eu tô louco Tem, 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 tem no muro Meu Deus, acabou Boa Dois na casa agora, ele matou um Segundo andar Um de vida Tomou cap efeito Mais uma Tá com um de vida literalmente Queimei os dois então Prendeu eles pá Prendi aqui ó Boa Caralho Que putaria é essa? Tem sido colando agora AW Magno Grosa pra você Pega Nas casas da frente tem ninguém Pode ter nas pedras Dá pra subir terada aqui? Eu acho que não Tem uma das casas Esse cara do murinho aqui tava com mochila de gás Na casa da frente aqui ó Meu mawk? Laranja Dois no laranja Tem dois bonecos ali? Aham, aham Eu tenho C4 Por fora, na direita Tem um dentro Tá Na janela Tão na janela do banheiro E um por fora de... Vangado E não da cara Tomou tiro Tomaram de lado Deve estar dentro agora Deve estar dentro agora Deve estar dentro agora Sim, tomou no ar Não foi de novo, deve estar fora Ai, vai repicar Morreu dentro Aqui, boa Ah, roubei a kill ainda No mark Tomou Tá com um de vida Tá com um de vida Tem mais um maneiro Com mais uma minha Sim, matou os caras É, matou os dois de lado É, matou os dois de lado Eu tenho duas bang Eu tenho duas bang e três smoke Só que eu não tenho panela Ixi Vou encher de smoke aqui Pra fazer... Ver com a térmica Tá aqui, tá aqui no meu mark Tem esse negativo do laranja Tá ali, ó Tá Tô vendo com a térmica ele Olha que bonitinho Ai Tomou uma, duas Tá Vou tentar ir bangando ele Três, quatro... Ah, não Eu dei quatro tiros no pé Ele morreu Ah, ele tava miado Véi Pô, eu ia dar quatro tiros Pra tu ir na panela, cara Quatro balas Matou o cara de grosa, véi Mano, eu tava dando tap Tu viu que eu não dei spray Porra Devia ter dado só três tiros